É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo, eu sou o M Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aí de novidades desse mundo gamer que a gente curte tanto. Tem muita coisa boa nesse vídeo, então se você curte esse tipo de conteúdo, cara, já vai largando aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal e sem enrolação. Como padrão, vamos nessa simbora. Começando aqui, cara, nós temos liberado hoje, dia 1º de setembro, terça-feira, os jogos da PSN de setembro, cara. Temos o Street Fighter e o PUBG já liberados pra fazer o download aí. Lembrando que esses jogos vão estar liberados até o dia 6 de outubro, cara. Então fica ligado pra não acabar esquecendo aí de pegar o seu, cara. Eu particularmente quero fazer um teste aí nos dois jogos, cara. Outra informação aí bem interessante, galera, é sobre a PSNOW, cara. A gente sabe que esse serviço tá aí pra vir pro Brasil, já vazou algumas imagens aí. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aí em cima pra vocês. Mas nesse mês de setembro, pra quem tem assinatura, cara. Você não sabe, dá pra fazer assinatura ali com uma conta americana, com uma conta financeira aqui brasileira. Você consegue fazer assinatura, não consegue os jogos por stream, né? Mas você consegue ali jogar. Então, pra quem tem a assinatura, esse mês de setembro já foi confirmado os títulos que serão aí... Vão estar na programação de setembro. Eles estão aqui dizendo... Eu tô aqui no Playstation Blog... Blog não, né? Blog americano. E vão ser Resident Evil 7, cara. Até 30 de novembro. Final Fantasy XV, esse jogaço aí. Até 1º de março de 2021. Aí temos aí o WWE 2K19. Aqui tá sem a data, pelo menos. E o Observation, né? Acho que é assim que se fala esse jogo aqui. E também vai estar aí. Esse jogo até bem interessante. Eu tenho muito interesse em testar esse jogo. De repente aí a gente faz uma assinaturazinha só pra testar. Continuando aí agora pra galera de PC, cara. Temos dois jogos totalmente na faixa, cara. Um deles é o Toy Clancy's The Division, cara. Ele tá totalmente gratuito, cara. Pra você obter na Uplay, cara. Se você não tem uma assinatura na Uplay, não é difícil de você fazer. É só entrar no site da Uplay, fazer a sua assinatura Uplay e obter ele gratuitamente. E tem mais um jogo gratuito, mas esse aqui é um pouquinho mais difícil. Você só consegue no mobile e nesse site aqui da Uplay. Você tem que entrar na Uplay lá. Acho que isso aqui é chinês, coreano, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Se você quiser obter o seu, é só fazer aí a sua conta e entrar nesse link. Lembrando que esse daqui só pelo celular. Ou você tem que fazer pelo navegador em modo de janela de celular, né? F12 no Chrome, por exemplo. Você entra no modo celular. Vou até clicar aqui pra vocês darem uma olhada no meu. E funciona de boa. Tá vendo? Modo celular aí no PC. Bem, galera. Essas são as notícias gamers aí. Decidi um resumão pra vocês. Coisa rápida. Se curtiu, largue o like. Não é inscrito no CateSome Games. É uma ótima hora pra isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera.